Música Onde é a Malu? Bem-vindo vocês, meu Malu E só que eu vou levar mais vídeos pra vocês E sejam muito bem-vindos ao meu canal Bom pessoal, eu estou aqui no... No Jump Over E tipo, gente A gente não pode pular nele Olha só, gente Aqui onde fica o botão de pular O botão de pular Não tá Então só vai ter que a gente passar andando Então a gente bora lá Meu vídeo começar E vai dando o seu like E me inscrevendo lá E no canal A gente não dá Olha o meu canal Com todas as minhas caras Me fez A gente bora lá, gente Porque a gente também tem que pegar os bolos Hum, galera Ok, a gente A primeira é que é a de boa A gente é que diz, gente É da segunda Não vai valer nada a pena, gente Não vai valer nada a pena, gente Mas eu já tô conversando com as minhas caras Primeira morte O pior no computador é que muitos ficam apertando no espaço, gente, que espaço, quem não sabe no PC é para pular, tá gente? E tipo, aqui no celular, o botão som não precisa ficar toda hora, tipo, ah, como é que pula aqui nesse jogo? Ah, mas troponês, por causa que eu não vou aqui agora! Ai, meu Deus, gente, eu sei como é que eu tô passando, gente. Ui! Gente, você não pode pular! Gente, eu tenho muito que costumar pular no espalho ou coisa assim, gente. Aqui, gente, tem como, aqui tem um troféu. Mas tipo, gente, ele já só é desbloqueado! Depois de alguns segundos, galera. Eu vou pegar os meus filhos. Eu vou pegar os meus filhos, não. Então eu posso pegar a gente. Não posso pegar a gente. Eu não posso pegar a gente. É a última. Ui! Ae, gente, passamos! Agora a gente pode funcionar um pouco mais. Eu tenho 10 segundos. Então, brá, 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 brá. A gente foi. E agora? Como é que eu faço? Ae, gente, passamos! Legal! Eu acho que o código é 20 ou, gente! Ih, gente! Coisa assim, hein? Esse é o código que tá aqui atrás. Eu quero ver, gente, no vídeo do Gmail, entendeu? Então... E eu vou tentar aqui de primeira pessoa Que a Cris e a Júlia foram de primeira pessoa e deu certo Deu super certo Porque o meu domínio vai dar noite Gente, como é que é que é agora? Ah tá, gente Pensei que ia ter que pular, gente, nesse treco aqui, gente Pra ele, gente Beleza, vou aqui comer mais um boi O que é? O que é isso? O que é isso? eu vou deixar que eu faço vídeos é acho que um pouquinho mais de manhã porque hoje não pode ter tipo muito de manhã porque galera da minha mãe que tem a ver com a minha mãe hoje eu te enviá la gente é muito óbvio que a gente tem que fazer oi gente tem que chegar lá no verde muito óbvio mas não vai ficar uma hora de cima para ser uma live um pouquinho para a gente chegar a um a próxima fase mas eu também não vou comemorar Porque Vocês sabem o porquê, né, mulheres Quem comemora Antes da hora Dois, eu sei como eu consegui aqui passar Eu gosto, mas a gente vai passar aqui Atrás Ae, gente, passamos Atrás, gente, olha Gente Tem que ser aqui 10 segundos Ou seja Deixa eu fazer aqui, gente Vai ser muito impossível Calma, gente Vou preparando Prepare, prepare 10 segundos É porque a plataforma azul, gente Acho que vai ter muito tempo sim, gente Acho que vai dar É que, gente, o celular travando aqui desse jeito Acho que não vai dar, gente Mais tá Acho que não vai sair correndo O celular, gente Trava muito A menina Aciona ali A menina A menina A menina Eu tenho que acionar Eu tenho que acionar A menina Vai A jovem vai pra ela Que abuso Que abuso Meu Deus A menina Porque o vídeo Eu queria estar Quase De minutos A gente só tem 10 minutos Pra ir naquela plataforma Gente, assim A gente perdeu Corre, corre, corre Corre, corre Corre Ai, gente Foi Bem na hora Ai, gente Ai, gente Ai Ah, não, gente Mentira que eu fiz isso Gente, eu fiz bosta Dessa vez, gente Eu errei de bobeira De bobeira, bobeira Ah, não, gente Gente, eu acho como pular Meu Deus do santo Eu acredito que eu vou pular aqui Tudo bom Mas, gente, não aparece Pra vocês, quando a pessoa aciona Só pra essa pessoa que acionou Que aparece De novo Beleza Gente, tô enroscada aqui nessa fase Opa Foi Que é mais, gente Que não vou aqui Falar Ai, gente Da hora O outro menino Conseguiu Ai, meu Deus A gente pode ir? Pode Aê, gente Passamos Calma, gente Que tem como corretar Caminho Mesmo sem Sem pulo Meu Deus Quem corretar caminho Mesmo sem pulo Eu, gente Eu também Pra fazer isso Daí, comentamos Como é Estar te assustando Que tem como cortar caminho Mesmo sem pulo Mas, gente Do que de primeira pessoa Do que de primeira pessoa Salva a vida Beleza Ó, de onde tiver A coisa que não tá Sai que o maior Vale desse jogo Vai de primeira pessoa Que salva a tua vida Eita, gente Agora Ah, tá Ai, eu Ih, gente E agora Ah, não O que é isso? Eu vou deixar aqui De novo Não, galera Ok Beleza A gente Vou aqui de primeira pessoa Que é mais fácil A gente fica travando muito Não sei como Que eu tô continuando Passar Sinceramente Gente, travou muito Quem que eu corre Que o celular É muito travado Fala aí Olha nos comentários Ai, gente Isso aqui é muito pequeno Não te não dá Gente Esse aqui tá virando Estressante Gente Tudo aqui Do Roblox Me estressa Não posso não Me estressa Do Roblox Tudo jogo De FireCore Gente Do Roblox Me estressa Principalmente Toll Me estressa Muito As fases São muito Impossibilidade Do Toll Gente As fases E Me estressam Muito Gente Ai Meu Deus do céu Gente A gente Só não tá nessa fase Ah não Gente Gente Quando der Aqui Gente 16 minutos É o vídeo Meu Deus do céu Quando der A gente 20 Eu paro Tudo bom A gente De gravar Porque isso aqui Vai demorar Né gente Ou também Eu paro Do vídeo E quando Eu consigo Passar Eu volto Com vocês Gente Esse jogo Me estressou Gente Esse jogo Gente Se eu morrer Mais uma vez Eu cair Gente Acho que não tem como Cair Gente Não tem como Cair Mas se bem Se eu cair Eu Vou Finalizar Esse jogo Já tá estressado De mais Do meu gosto É Isso Só de mais Do meu gosto Beleza Gente Eu vou tentar Passar aqui Sem shift Deve ser o shift Isso já Me atrapalhou O vídeo Foi aqui Que eu conseguia Chegar Gente Quando eu pulei Quando eu pulei Não Quando eu Até Eu morri Foi aqui Assim mesmo Galera Vou tentar De primeira Pessoa Gente Pra ver Se salva É E se não Sabe Então Vou ter Que finalizar Gente Que isso Já está Me deixando Muito Estressado Como é Isso A mão Não Existe A mão Não Existe A mão Não Existe Galera Vamos Vamos Tentar Passar Essa torre Que um dia Não Vamos Um dia Tá Um dia Não Hoje Mas um dia A gente vai Conseguir Que não Deve ser Tanto Eu Já passei De tantas Fases Não Tô Quatro Mas como é Quatro Minha gente Deve ser Expectante Não Muito Obrigada Eu Quero Parar Expectar Gente Peraí Ok Gente Eu Tenho Gente 200 Pontos Gente Vou Tentar Ir Aqui Bem Na Pontinha Ah Não Gente Calma Gente Calma Não Dese Gente O Vídeo Vai Ficar Uns 20 Minutos Sim Gente Vai Ficar Uns 20 Minutos Mas Ok Gente É 19 Minutos Meu Deus Ok Calma Gente Vou tentar Passar Eu Volto Com Vocês Nem Então Amores Foi Esse Vídeo Obrigado Para Assistir Deixe Seu Like E Inscrever No Like Antes De Liga Estão E Olhando O Canal Todos Amigos Estão Muito Feliz Então Seu Beijo Para Todos E Até O Próximo E Tchau Fui Tchau Tchau